Música Yo! Olá colecionadores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Uta e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma boneca maravilhosa Ela é uma boneca gigante e eu estou bem ansioso pra trazer ela aqui pra vocês Então gente, eu vou pegar a boneca agora e a gente vai abrir ela juntinho aqui Eu quero abrir ela juntinho com vocês Bom gente, aqui está a caixa que ela veio, ó, né? Shadow High Não, Rainbow High, né? Aqui está a caixa, ó, Rainbow High E a boneca tá aqui dentro, gente, pelo tamanho vocês já imaginam que boneca que é E agora eu vou abrir ela pra gente poder ver como que ela é, gente E olha só que bacana, ela vem com essa alcinha, mas depois eu mostro mais detalhe, né? E eu vou puxar agora ela, deixa eu ver a parte, vou mostrar Vou puxar ela virada pra vocês E agora eu vou puxar pra gente ver como que ela é E olha só, gente Que boneca incrível! Nossa, olha o tamanho dessa boneca! Gente, eu estou chocado, essa boneca é gigantesca Ela é totalmente fora da minha coleção, totalmente assim, nada a ver Mas e a Maya, gente? A Maya é de Rainbow High E eu estou bem ansioso pra poder mostrar ela, abrir ela, tirar ela dessa caixa E mostrar pra vocês detalhes dessa boneca gigantesca Mas antes de tudo eu vou esperar que vocês se inscrevam no canal Ative o sininho e compartilhem esse vídeo E sem muita enrolação, bora pro review! E aqui está, né? A caixa É... eu vou ter que filmar de longe porque ela é muito grande E ela não cabe na câmera do meu aparelho Mas eu vou tentar ser o mais breve e limpo possível Pra poder mostrar pra vocês Eu quero começar com a parte de cima dela Olha só que bonito Temos aqui um nome, né? Especial Edition Que é uma edição especial E temos aqui essa fita dourada Escrito Rainbow High Aqui temos o nome, né? Com o selo E o nome da personagem Uma das laterais da caixa Temos aqui, ó, mostrando o que vem com a boneca Né? Cada acessório que vem com ela Bem legal também E mais embaixo temos também Algumas figuras dos personagens da série Do outro lado da caixa Não temos nada A não ser a boneca ali no blister mesmo, né? E no final temos o outro lado dos personagens Aqui tem os outros personagens Aqui tem os outros também do personagem E aqui tem os outros São todos eles da primeira série Da primeira série não Da primeira temporada lá da escola Atrás temos a parte da arte, né? Da boneca Que é incrivelmente linda Essa arte é gigantesca também Muito bonita, né? Aí temos o nome de Rainbow High Algumas especificações Aqui temos a alcinha Que eu falei pra vocês No começo do vídeo E é isso, gente Bem legal Essa aqui é uma fita dourada Né, ó Com tecido, né? Tipo um tecido É uma fita mesmo Tipo de presente E aqui temos a boneca Em seu deslumbre E maravilhoso Brilho arco-íris Esses são alguns acessórios Que creio que dá pra criança utilizar Ou no caso eu mesmo Vou querer usar Temos uns grampos aqui E agora eu vou abrir a boneca Pra gente poder retirá-la da caixa Prontinho Caixa aberta E agora eu vou retirar a boneca Ela sai como uma luva, né? O pessoal fala desse jeito E assim É só você pegar e puxar Que a boneca sai toda Com essa base atrás dela De arco-íris também De papelão Com um efeito arco-íris Muito bonita Vou dar um close na boneca Pra vocês verem, né? Olha só que bonita, gente Ela vem nessa pose bem simples Toda lacrada Toda apertadinha ali, ó Muito legal E aqui tem os acessórios, ó Ela vem com esse pente Na cor dourada Deixa eu só focar a câmera Pra vocês poderem ver Tá vendo? Né? Nem sei pra que Esse pente Pra mim não tem utilidade Nenhuma, mas sempre vem Aí aqui tem as pulseiras Temos duas pulseiras E um anel Né? Deixa só Essa câmera não foca Certinho, ó Escrito RH ali No anel E as pulseiras também Que são bem legais E tem esses pingente nela Bem chique E além disso Também vem com esses grampos Né? Na cor prata e dourada Pra você colocar na boneca Ou em seu cabelo E agora Vamos começar Vamos começar então Solto Né? um tom dourado, né, que dá a volta em toda a saia, ele é preso, temos esse pingentinho aqui, ó, muito legal, é uma saia que ela tem uma funcionalidade aqui no botão, ó, você abre, você pode abrir e fechar, como se fosse uma saia normal, bem legal também, e ela também tem esses dois bolsos na parte de trás, funcionais, com bordado RH. Em seguida eu vou mostrar pra vocês os brincos dela, né, são dois brincos do mesmo iniciais RH, com correntes, na cor dourada também, ela também tem essas pulseiras que são exatamente as mesmas pulseiras que vem do tamanho original, né, com os pingentes, ela também tem o anel que também é igualzinho o anel que vem lá, que eu mostrei no início do vídeo, e aqui eu tenho a outra pulseira, que também é dourada, só mãozinha tem as unhas pintadas em tom rosa bem clarinho, ela também vem com essa bolsa funcional, tipo um couro com velcro, tá vendo, ela abre, ó, tem até aqueles papelzinhos, quando você compra a bolsa vem esses papel, e tem essa corrente que segura pra dar esse charminho. Aí ela vem com essa meia calça, ela tá presa com durex, então eu não vou tirar, né, essa meia calça não, né, essa meia bem cano longo, e o seu sapato é incrivelmente lindo, né, ele é branco, com preto, com os detalhes, assim, de pérolas brancas também, e salto de iniciais de R e H, incríveis, incrivelmente lindo também. Aqui eu coloquei ela pra gente comparar, né, o tamanho dela, atualmente a Golupi seria a minha única boneca gigante da coleção, e agora esse posto passou pra Maia, que é a maior boneca que tem aqui na minha coleção. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, um grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!